Olá turminha, tudo bem? Hoje nós vamos estudar aqui a disciplina de história através do nosso guia, tá? Vamos ter o tema 5 capítulo 2. Vamos aqui trabalhar sobre o socialismo e anarquismo no século 19, terceira avaliação. Tá? Vamos ver sistemas de governos através desses dois nomes aqui. Iniciando com o socialismo, sistema político-econômico baseado na igualdade, tá? Ele propõe a distribuição igualitária de renda, extinção da propriedade privada, socialização dos meios de produção, a economia planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletariado. Tá? Então, se diz, é um sistema social igualitário, tá? Mas será que deu certo? Nós temos exemplos de países socialistas que vigoraram, que deram certo? Vamos analisar através aqui do nosso texto. Continuando Visa uma sociedade sem classe, onde bens e propriedades passam a ser de todos. Seu objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre pobres e ricos. Então vamos ver um pouquinho da história do socialismo. Surgiu no século XVII, com a forma de repensar o sistema vigente, neste caso, o capitalismo, para ser tanto primeiros... Para tanto primeiro estudioso a utilizar esse termo socialista, foi Henri Simon, filósofo e economista francês. O que ele propunha? Criação de um novo regime político-econômico, na qual os homens, mulheres, também homens e mulheres, repartissem os mesmos interesses e recebessem adequadamente pelo seu trabalho. Tudo isso pautado no progresso industrial e científico. Aí nós temos aqui outra figura que também trabalhou muito, escreveu, pesquisou muito sobre o socialismo. Karl Marx e Friedrich Engels. O que eles queriam com o socialismo? Princípios do socialismo científico, pensamento comunista, conceito de luta de classes, crítica ao modo de produção capitalista. Por isso o socialismo científico muitas vezes é conhecido pelo nome de marxismo. Científico por quê? É um socialismo mais estudado, mais pesquisado. Então nós temos o socialismo utópico, desenvolvido no século XIX, é fundamento da mudança da consciência dos indivíduos e das classes dominantes. Isto acontece por meio de um modelo utilizador e por isso leva o nome de utópico. Um dos grandes estudiosos desta corrente foi o filósofo e economista francês Claudio Henry, mais conhecido como Saint-Simon. E dentre outros nós vamos ver pesquisadores, estudiosos, que eles colocavam as teorias sobre o socialismo. Mas nós temos que ter a ideia de que o socialismo é um sistema igualitário, onde não existiriam os meios de produção privados, mas sim comunitários de todos. Nós temos que ter a ideia, pessoal, que esse tipo de sistema nunca foi vigente em um país de sucesso. Ele nunca obteve sucesso. Nós podemos citar a questão da Venezuela, se diz ser um país socialista, mas que na real nós não podemos ver isto. Onde a taxa de desemprego é grande, a maioria da população é pobre, é miserável, e muitos estão tentando sair de lá desse país. Então daí nós podemos ter a ideia do que é o socialismo, que isso não existe. No papel é uma coisa, mas na prática é outra. Para Karl Marx, criticado esse tipo de modelo, para ele o socialismo utópico apresentava os ideais de uma sociedade mais justa e igualitária, mas não explorava as ferramentas nem o método para que os objetivos fossem atingidos. Nós temos o socialismo científico, o socialismo marxista, o sistema no qual o método estava pautado na análise crítica e científica do capitalismo. Então o socialismo vai contra o capitalismo. Hoje em dia nós vivemos num mundo capitalista, onde tudo é no dinheiro, onde nós temos muitos empresários, muitas pessoas bem-sucedidas, mas é o sistema que vigora. Curiosidades sobre o socialismo. A Rússia foi o primeiro país a implantar o regime político socialista a partir de 1917, na Revolução Russa. Atualmente os países socialistas são Cuba, China, Coreia do Norte, Laos e Vietnã. O socialismo real é o socialismo desenvolvido no decorrer do século XX. O que Marx dizia, para Marx o capitalismo era baseado em duas classes, explorados e os exploradores. Por isso a proposta desta corrente esteve fundamentada na luta de classes, na qual a revolução de classes proletária, no materialismo dialético e o materialismo histórico e na doutrina da mais-valia. O importante não era extinguir o capitalismo, mas sim compreender suas leis. Os marxistas acreditavam que dificilmente o capitalismo seria substituído por outro modelo político-econômico. Realmente, hoje, no modo na qual nós estamos vivendo, dificilmente o socialismo pode entrar em vigor. Hoje o que vigora é o sistema capitalista. Aqui, Marx, no período que ele começa a explorar suas ideias, colocar elas em seus manuscritos, ele fala na questão da Revolução Industrial, quando o mundo estava se industrializando, na qual os trabalhadores eram explorados, continuavam pobres, enquanto uma minoria, que eram os donos da indústria, eles estavam se fortalecendo, estavam ganhando dinheiro, estavam enriquecendo. Então, Karl Marx, ele o que? Cria essa teoria, mas nós vimos também que outros estudiosos já trabalhavam a questão do socialismo, uma sociedade igualitária, na qual os meios de produção seriam não privados, mas sim na qual tudo seria dividido igualitariamente. algo que nunca foi colocado em prática e nós podemos ver que os países que adotaram esse sistema político, eles tiveram e até hoje estão com duras situações econômicas. Não que aqui nós estamos dizendo que o capitalismo seja a forma correta, mas estamos analisando o que foi o capitalismo e o que é, aliás, desculpe, o que foi o socialismo e o que é o capitalismo, tá? Na nossa próxima aula nós iremos ver o anarquismo, também outro sistema, também colocado por estudiosos, tá? No decorrer dos séculos. Ok, turminha? Até a próxima! Tchau, tchau! Vamos lá.